Vou chamar agora o Yuri Macri ao vivo para falar de um caso importante. A justiça determinou que um homem, aquele que a gente mostrou aqui, agrediu a companheira, a enteada também, com golpes de marreta, que ele seja internado em um hospital psiquiátrico por pelo menos dois anos. Vamos saber por que dessa decisão. A gente lembra que o caso foi bastante grave, chamou a atenção, uma violência bastante extrema. O que diz a sentença, Yuri? Boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o SP Record nesta quarta-feira. A sentença diz que após a apresentação de um exame de insanidade mental, esse rapaz então seja conduzido para um hospital psiquiátrico por dois anos. A pena dele então é ficar internado nesse hospital psiquiátrico por dois anos. Ele foi a júri popular e essa sentença saiu hoje à tarde. E após então a defesa apresentar esse laudo, ele teve, ou melhor, a decisão, tanto dos jurados quanto da juíza, foi encaminhá-lo para esse hospital psiquiátrico. Válido a gente relembrar esse caso que aconteceu em março de 2019 em Aracatuba. Esse homem, ele não aceitava o fim do relacionamento dele com a esposa, que na época tinha 45 anos. E ele então atingiu a companheira, a esposa e a enteada de 13 com golpes de marretadas. Elas fizeram então o boletim de ocorrência na época. Ele ficou foragido por um período, depois se apresentou à polícia e foi denunciado por dupla tentativa de feminicídio. E agora, após a apresentação desse laudo no júri popular, eles então entenderam que esse rapaz deve ser encaminhado até um hospital psiquiátrico por dois anos. A pena dele é essa. A justiça entendeu então dessa forma e a gente segue acompanhando esse caso. E claro, as imagens estão aí na tela do nosso telespectador, que mostra essa casa lá em Aracatuba, bem como essa vítima na época dessas agressões, Nelson. Não pode discutir, né, desse arrondicial, ela tem que ser cumprida e tem que ser respeitada, né, mas sempre a gente tem a opinião, né, vamos guardá-la para nós, até porque não repete a realidade do que a gente está vendo aí. Mas enfim, tomara que melhore, né, essas nossas expectativas.